Diminuindo seu termostato apenas 1 grau, você pode diminuir seus custos de calefação em 3%. Atenda ao chamado. Crise de carbono número 2, energia. A geração de eletricidade é a principal fonte de emissões de CO2, chegando a 37%. O que você pode fazer? Desligue as luzes quando não estiver usando. Compre lâmpadas econômicas e nunca deixe seus aparelhos elétricos em stand-by. Não use a secadora, use a corda de secar roupas. Por apenas 80 dólares, pode-se comprar um carregador solar para carregar a sua próxima lista. Atenda ao chamado. Atenda ao chamado. Atenda ao chamado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?